Um tempo depois do vazamento, foi confirmado que mais um jogo da Square Enix está chegando no Xbox Game Pass e ainda no dia do seu lançamento. Esse jogo antes não existia no Xbox, agora está vindo, está sendo lançado no Xbox e chegando no primeiro dia no Xbox Game Pass. Já fortalece aí deixando o like no vídeo, também não esquece de reservar um espaço aí no seu HD, porque esse jogo já tem dia para chegar no Xbox Game Pass. No dia 4 de maio, está confirmado, é oficial, depois de um vazamento, algumas horas depois, a Microsoft confirmou que Dragon Quest Builders 2 está chegando ao Xbox Game Pass. Tanto nos consoles Xbox One, Xbox Series S e X e também no PC, já no dia 4 de maio de 2021. Mais um jogo da Square Enix chegando no seu lançamento no Xbox, no Xbox Game Pass. No dia do lançamento, no Day One. E do que se trata esse jogo? Depois de ser levado até as margens da deserta ilha de Awaken, você encontra o animado Balrot, um misterioso jovem sem memória do seu passado. Com a ajuda do seu corajoso novo amigo, você embarca em uma extraordinária aventura, a fim de reunir as habilidades necessárias para se tornar um mestre, um verdadeiro construtor. Porém, a estrada que você construiu está repleta de perigo. Só você pode derrotar Children of Argon, descobrir os segredos do passado de Marot e desvendar os enigmas dessa terra misteriosa. Dragon Quest Builders 2 é um RPG de construção com blocos aclamado pela crítica dos criadores da série Dragon Quest. E ele também conta com personagens desenhados, criados por Akira Torayama, o mesmo cara que criou os personagens da série Dragon Ball. Aqui você vai embarcar numa viagem, numa jornada épica, se tornar um mestre construtor, personalizar o seu construtor e partir em uma aventura para reviver um mundo esquecido ao lado do seu companheiro misterioso, que é o Maurot, que eu falei ainda há pouco. Tá aí, tá chegando mais um lançamento da Square Enix no Xbox Game Pass. Ele me lembrou aí pela gameplay um pouco, né, tem alguns elementos de Minecraft, mas eu como curto um bom jogo da Square Enix e principalmente JRPGs, gostei dessa mistura. Eu tô achando bacana e com certeza irei baixar para jogar no dia do lançamento dele, que é em 4 de maio. E como ele vai estar no Game Pass, tranquilo, não custa nada eu baixar e experimentar o game. E você, o que você achou do game? O que você achou da gameplay? E qual outro jogo da Square Enix que você está esperando entrar no Xbox Game Pass? Comenta aqui embaixo e não esquece, né, comenta aqui também o que você achou do vídeo. Deixa o like no vídeo sempre, ajuda demais. Se inscreve no canal para não perder nada sobre o Xbox e não deixa nunca de ativar o sininho. Já de som só o Xbox, falou? Tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho